Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero criar junto com você uma campanha para dentistas, para consultórios odontológicos. Então, se esse assunto te interessa, assiste esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreve aqui no canal também, que eu vou te compartilhar tudo aqui para você conseguir atrair novos pacientes para a sua clínica, beleza? Vamos lá, estou aqui com a minha tela do Google Ads aberta, tá? Se você não sabe como chegar aqui, fica tranquilo, fica tranquila, é só você pesquisar no Google Ads, tá? Que você vai cair em uma página onde você vai poder criar sua conta, para criar uma conta muito simples, tá pessoal? Por isso que eu já vou direto aqui para parte da campanha em si, tá? Vamos lá, eu vou clicar aqui em nova campanha, tá? Talvez, se você já criou sua conta e você veio aqui o seu layout está diferente, você vai clicar aqui em cima em aparência e você vai selecionar usar o design anterior, tá? Que eu até sugiro que você utilize dessa forma, porque a maioria dos tutoriais e a maioria das ferramentas fica muito mais fácil de você se localizar quando você está usando o design antigo, tá? O layout antigo, beleza? Vamos lá, então você vai clicar aqui em nova campanha, tá? Você vai selecionar uma nova campanha e aqui o Google vai perguntar qual que é o objetivo dessa campanha e aqui muitas pessoas erram porque elas assistem vários vídeos de guru que ensinam muito mais sobre e-commerce e sobre infoproduto do que para negócios locais e eles acabam errando ou se confundindo muito, tá? Aqui você não vai utilizar vendas, tá? Porque você não vai fazer vendas online, você não vai fazer vendas no aplicativo, tá? Você não vai selecionar tráfego, você vai selecionar leads. O que são leads? Leads são potenciais clientes que podem vir a comprar de você, tá? Depois disso, você vai deixar aqui a meta de conversão, que ou seja, é como que você quer gerar conversões para a sua empresa, você pode utilizar ligações telefônicas, formulários, você pode utilizar o contato também no WhatsApp, depois que você instala a tag de conversão lá no seu site, tá? Eu vou remover aqui essa de formulário, eu vou deixar apenas essa de contatos, tá? Que é para eu levar os contatos para o WhatsApp, vou dar aqui um continuar, ele vai perguntar qual que é o tipo de campanha que eu quero criar, aqui ele dá várias opções para mim, mas eu vou selecionar aqui a rede de pesquisa, para toda vez que alguém pesquisar sobre a minha empresa, toda vez que alguém pesquisar sobre a sua clínica, sobre o seu consultório, sobre você, essa pessoa, te achar na internet, tá? Pessoal, aqui, como a meta vai ser alcançada, vai ser através de visitas ao site, tá? Pode colocar aqui o link do seu site, eu vou colocar aqui o Instagram, tá, pessoal? Só para eu não colocar nenhum link, só de exemplo aqui para vocês, e aqui você vai colocar o nome da campanha, vou colocar aqui rascunho, aula. Pronto, mas você vai colocar aqui o WhatsApp, ligação, ou vai colocar o nome do procedimento, tratamento que você vai anunciar, beleza? Agora vamos avançar aqui para a próxima etapa, e aqui muitas empresas acabam errando, muitas agências acabam errando, várias pessoas que estão aprendendo a anunciar, elas acabam errando, tá? Porque elas, justamente, vão naquilo que os gurus da internet falam, que você não pode colocar conversão. Por quê? Porque eles, geralmente, eles ensinam os vídeos sobre vendas no digital, tá? E, de fato, o e-commerce, você não vai começar com uma campanha de conversão, mas, para um negócio local, não tem nenhum problema você começar com uma campanha de conversão. Então, pode deixar aqui selecionado como conversão, não precisa colocar um custo para ação desejado, e a gente vai continuar. Aqui, o Google está perguntando se você quer anunciar também nos parceiros do Google, tá? Ou se você quer anunciar na rede de display, que são aqueles anúncios em banner, mas não tem necessidade. Por isso, a gente vai desmarcar essas duas opções. Aqui nos territórios, você vai colocar, aqui nos locais, você vai colocar aqui a sua cidade, ou bairro, ou raio de atuação da sua empresa, tá? Então, eu colocaria aqui, ah, posso colocar aqui um, vou colocar aqui, por exemplo, a cidade de Curitiba, de exemplo, para vocês, tá? Claro que é uma cidade bem ampla, aí você pode clicar aqui em pesquisa avançada, e você pode colocar aqui, por exemplo, o seu, o seu bairro, ou um pino aqui de quilometragem, com base no seu endereço, tá, pessoal? Não vou me ater a isso, mas quero mostrar as possibilidades, tá? Então, se você está em uma capital, você pode anunciar só para o seu bairro. Se você está numa cidade que não tem tantos habitantes, que a pessoa consegue se deslocar tranquilamente do outro lado da cidade, não é um problema para ela, eu sugiro que você deixe a cidade toda, beleza? Vamos lá, continuando aqui, idiomas, pode manter português, se quiser colocar inglês também não tem problema, tá? Público-alvo, você não precisa configurar o público-alvo, por quê? Porque as próprias palavras-chave vão fazer essa segmentação de público, tá? Agora, se você for configurar o público-alvo, eu não sugiro que você faça por aqui, então pode desconsiderar aqui essa etapa, beleza? Vamos lá, a gente vai avançar aqui para a próxima etapa, que é onde a gente vai adicionar as palavras-chave. É normal, quando você vem aqui, nas palavras-chave, já ter aqui diversas, diversas palavras-chave, porque o Google pega com base no seu site, ele já gera algumas sugestões de palavras-chave, mas você não é obrigado a utilizar elas, então a gente vai remover elas aqui e a gente vai adicionar as nossas palavras-chave. Mas antes de continuar aqui, e eu preparei uma lista aqui de palavras-chave que você pode utilizar, claro que tem a forma correta de você utilizar essas palavras-chave, tá pessoal? Eu quero te fazer um convite, tá? Para conhecer aqui a minha mentoria individual, ou para conhecer aqui a minha prestação de serviço, então seja, você que está procurando uma agência, um gestor de tráfego, um especialista para cuidar das suas campanhas, é só acessar o link aqui abaixo, você vai falar comigo diretamente no WhatsApp, e eu vou te passar um orçamento personalizado, tá? Vou te passar uma proposta personalizada, ou para você, Gustavo, eu não quero delegar, eu quero aprender, eu quero aprender porque eu mesmo quero cuidar das minhas campanhas, não tem problema, eu tenho aqui uma mentoria individual, onde eu vou te ajudar ao longo de uma série de encontros a criar suas campanhas, a otimizar suas campanhas, algo bem passo a passo, de maneira personalizada, individual, tá? Então as duas soluções fazem sentido para praticamente todo o cenário, tá? Independente do cenário que você está, vale a pena você ter uma consultoria, até mesmo se você tem uma agência de tráfego pago cuidando dos seus anúncios, e você quer ter uma consultoria para ver o que essa agência está fazendo, se ela está fazendo da forma correta, você também pode entrar em contato aqui abaixo, beleza? Mas, continuando, vamos lá, eu preparei aqui uma lista com algumas palavras-chave, tá, pessoal? Claro que essa lista aqui é algo básico, né? Vamos dizer assim, tá? Você pode fazer uma lista, tem várias estratégias, tá, pessoal? Apenas para quem está procurando um consultório, ou apenas para quem está procurando um determinado tipo de tratamento, então você tem diversas estratégias que você pode trabalhar, tá? Fica a seu critério. Aqui eu vou colocar todas essas opções aqui, tá? Aqui no site, eu vou colocar o link do meu site, tá? Aqui no caso seria o seu site, e aqui eu vou colocar algumas palavras-chave, tá, pessoal? Selecionei aqui algumas, tá? Coloquei aqui, cuide do seu sorriso. Claro que aqui eu coloquei, pessoal, algo um pouco mais simples, né? Aqui você vai estudar exatamente com calma o que você vai colocar de anúncio aqui em cada um dos... Colocar aqui, ó, dentista de confiança... Há mais de quinta anos no mercado. Vamos ver esse cara. Faça uma consulta rápida. Colocar aqui também, atendimento personalizado. Perfeito? Aqui na descrição, eu preparei aqui um textinho. Claro que aqui você vai preparar conforme... Aqui, pessoal, qual que é a dica para você colocar esses títulos? Você citar palavras-chave, trabalhar de uma forma persuasiva, usar gatilhos mentais, utilizar chamadas para ação, tá? São quatro dicas que eu dou na hora de montar os seus títulos. A mesma coisa, a descrição. Você pode citar problemas que o seu cliente tem e mostrar a autoridade, credibilidade da sua clínica, beleza? Vamos lá. A logo que você pode adicionar, frases chamariz, imagens, recursos de ligação também, tá, pessoal? Tudo de acordo com aquilo que fizer sentido para você, tá? Só levando para o site já vai funcionar, mas você tem outras coisas que você pode acrescentar também, beleza? Vou avançar aqui. Ele vai dar aqui uma sugestão de orçamento diário. Você não precisa seguir essa sugestão ao pé da letra, tá? Então, você pode comerciar aí com 20, 30 reais por dia tranquilamente, tá? Dependendo da sua cidade, dependendo do tratamento que você vai anunciar, tá? Quanto mais caro o treinamento, quanto maior a competição no tratamento, mais você deve... mais você deve colocar de verba diária, tá? Próxima. E agora, o Google vai revisar a minha campanha, vai ver se tem algum erro ou não. Talvez ele diga aqui que tem algum erro por conta do Instagram, que eu coloquei aqui o link que não é do meu site, tá? Mas no caso que você colocaria o link do seu site, tá? Seria um link específico do seu site, tá? Aqui ele vai revisar, talvez tenha algum erro, provavelmente se acontecer algum erro com você, vai ser um erro provavelmente na escrita do seu anúncio, porque tem uma série de regras, de regras, não pode pôr outra exclamação, não pode colocar todas as letras em caixa alta, tem um limite de caracteres a ser seguido, tá? Então, geralmente são esses erros que podem acontecer. Ou, em relação ao seu site. Gustavo, eu preciso de um site? É o ideal, tá? Um site ou uma landing page. Posso levar a pessoa do meu Instagram? Pode, mas não é recomendado. É muito provável que você vai perder muito dinheiro e os seus anúncios não vão ser tão eficazes, tá? Agora, um outro ponto. Gustavo, não quero que não é um site do momento. Então, é melhor você anunciar lá no Facebook e lá no Instagram, porque aqui você não pode levar a pessoa direto para o WhatsApp. Primeiro precisa ir para um site ou para uma landing page para depois ela ser direcionada para o seu WhatsApp, beleza? Então, ele vai provavelmente ver se tem algum erro e na sequência, você vai clicar aqui em publicar a campanha e a sua campanha vai estar pronta para ser publicada, beleza? Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. E para você que quer delegar o tráfego pago da sua empresa ou conhecer a minha mentoria individual, é só acessar o link aqui abaixo. Se você quer ver mais vídeos como esse, ou tem alguma dúvida técnica, ou quer deixar aqui uma sugestão de vídeo, escreve aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder aqui o seu comentário, beleza? Então é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!